Ela apareceu. E aí, galera? Sextou. Aí falaram pra mim, sextou. Mano, ela sextou, mano. Quando a gente tem filho pequeno, todo dia é tudo igual. Mesma coisa, todo dia. Olha aí, ó. Xiu, 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 xiu. Dormiu agora. Mãe, acenda essa luz aí. Deixa eu ver se vai ficar muito no rosto dela. Bixi. Vai retar, vai não. Ó, dormiu. Nó, menina. Tem revés. Gente, comprei o álcool da Copa do Mundo. Ainda não tive tempo de pegar o álcool pra abrir pra ver. Vou abrir já, já. Comprei o álcool da Copa 2022. Tomara que venha a figurinha premiada. Diz que tem figurinha que tá dando até dinheiro, viu? Passada. É sim. Foi sim, cartouro que ganhou 6 mil reais na figurinha premiada. Aí ela cresceu, zói, ó. Falou em dinheiro. Quem quer dinheiro? Mas o álcool tá bem ali. Nem eu, Trisca, nem Gabriel, Trisca. Na verdade, assim, eu comprei o álcool e falei que eu ia abrir. E aí ele falou que era pra esperar ele, né? E aí ele queria abrir esse mil. Eu falei, ah, vai, mexe. Agora tá uma confusão que só vai abrir quando os dois tiverem tempo. Tipo, sentar pra abrir o álcool. Ai, meu Deus. Ó, o álcool tá ali, ó. Da hora que chegou, ó. No mesmo lugar. Ó. Esperando aqui. Ó, o que é isso? Gente, a gente vai abrir o álcool. Abrir as figurinhas. Ah, tá vendo? No álcool da copa. Mas não pode fazer barulho. Ele ainda tá dormindo. E se mexer nela, ela acorda. Gente, a gente vai abrir o álcool agora de figurinhas. Abriu as figurinhas. Abriu, ó. Todo mundo me fala isso. Não tem como. Vamos abrir o álcool, ó. Abrir as figurinhas do álcool. Será que vai vir muito a repetir? Tá vendo o celular aqui? Vai, bunda. Escolhe o aí. Lê aqui, FIFA World. Ó, família. Lê aí, amor. FIFA World Cup Catar. Toma a palha. Escolhe um pacotinho aí, ó. Calma. Tem muito pacote. Já pensou pra figurinha premiada. Imagina, já saiu o Neymar logo de cara. Fala a parte da primeira. Deu sorte não. Ah, não. É tudo igual. Aqui é tudo igual. O fundo, menino. Aqui, ó. Não, mas aqui é o quê? Eu pensei que era premiada. O quê? Peraí. Peraí. É o mesmo pacote? É o mesmo pacote, porra. Cada um abriu um, hein? De primeira. Ô. Ô, caralho. Qual que é, qual que é? Isso é o quê? É especial. Figurinha dourada? É especial. E vale o quê? Nada? Não, é... Tem que ver aí. Eu não entendi ainda qual que é o número dela. Calma aí. Depois não é visto. É, vamos embora guardar tudo. Depois a gente avisa. Gente, a gente vai abrir o álbum agora de figurinhas. Abriu as figurinhas. Ô, abriu. Todo mundo fala isso. Não tem como. Vamos abrir aqui o álbum. Abrir as figurinhas do álbum. Será que vai vir muita revidita? Eu vou botar o celular aqui. Deixa eu ver. Vai. Os pacotes tudo iguais. Não sei por que tá escondendo. Viver, entendeu? Ó, já viu que tem uma brilhante ali, né? Deixa eu falar baixo, Gabriel. Tem nada de brilhante. Não, meu tio. Então vai. Ai, oxe. É Argentina. Que que é isso? É Argentina, mano. Que foda. Aí, ó. É, tem dinheiro. Tinha dinheiro não, esse daqui. Olha lá, que é dinheiro, né? É caro, mas... Ó, tem muita figurinha. A gente vai abrir todos primeiro. Depois a gente mostra as casas que a gente tem. Peraí, amor. Só porque eu tirei a melhor que a dela. Nada a ver. Olha o tanto que tem. Age Story. Eu tirei essa. Vai, Otário. Sim, qual que é a diferença? Vai, Otário. E eu tirei essa aqui. Qual que é a diferença? Que isso aí? E que que é isso aí? Isso aqui é Argentina. E isso aqui é o quê? Eu não sei. Mostra a ver. QFA. Que que é isso? Sei lá. Gente, tirei mais uma dourada, ó. A seleção da França. A seleção do Uruguai não é dourada, a seleção do Uruguai. Então, mas a minha é. Sacanagem, ó. Por que que não é? Ah, é porque a França é atual com o Pian. Isso aqui é o quê? A França é atual com o Pian. Ah, é? Olha aqui. 2018. Tá sabendo qual lá não é? Rapaz. Desde coisa, menino. Tanta coisa, ainda colocam foto nas bombas. Lógico que não. O pretinho aqui ficou pra fora. Tanta coisa, ainda colocam foto nas bombas. 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 Obrigado.